Próximo, obrigado, Carol. Próxima pergunta da Kelly Vieira. O que devo fazer como preparativo ou de documentos para organizar minha mudança de país? Primeira coisa, ter a sua declaração de renda muito bem elaborada, não esquecendo de mencionar nenhum bem que você tem no Brasil, nenhuma receita, pois a declaração de renda do Brasil é o primeiro passo para que eu faça o planejamento pré-imigratório. Como isso é feito? Nós fazemos uma simulação, a gente faz uma transcrição de tudo aquilo que está no imposto da pessoa no Brasil e mostramos para ela. Hoje, se você virar residente fiscal, seu cenário é esse. Com as estruturas que nós podemos criar e com outras soluções, o seu cenário seria esse. Então, resumindo, ter tudo muito bem organizado, a declaração muito bem preparada dentro da data e uma lista também, você pode preparar no Excel, você pode escrever um papel à mão de tudo que você tem no Brasil ou fora do Brasil. Porque, lembrando, quando a pessoa se tornar residente fiscal, toda a renda dentro e fora dos Estados Unidos, de qualquer país, tem que ser declarado aqui. Lembrando também que nós temos o FBAR e o FATCA, o FATCA é um assunto muito falado, que é o Foreign Account Tax Compliance, que quer dizer, como no Brasil eles têm a DCBE, hoje aqui nós temos o FATCA. Então, a pessoa, desculpa, quando ela se torna residente fiscal, ela tem a obrigação de abrir para a Receita Americana, não pagar imposto, mas abrir tudo que ela tem fora. Então, se eu tenho uma empresa em Portugal, se eu tenho uma conta bancária no Brasil, eu preciso declarar o que eu tenho e os valores desses investimentos fora dos Estados Unidos. E este FATCA e esse famoso FBAR, que é um nomezinho que hoje todo mundo escuta muito, ele tem uma penalidade muito grande para aqueles que não cumprem com essa exigência. Então, a penalidade mínima é 100 mil dólares e a máxima, 10 anos de cadeia. Então, quer dizer, é muito importante a pessoa se preparar e saber das obrigações. Porque a pessoa chega nos Estados Unidos, me procura e fala, ah, Carol, mas eu não sabia. Então, é bem claro dentro da lei, não só brasileira, como de outros países, o não saber não é justificativa para a negligência ou para o erro ou para deixar de fazer. Então, no momento que você decide se imigrar para qualquer lugar, mesmo que não seja dos Estados Unidos, você tem que estar primeiro ciente das leis fiscais e imigratórias desse país. Cara, a gente não pensa nessas coisas. E deixa eu fazer uma coisa, eu falo, Carol, gente, eu acabei de ver, vou ligar lá na Larson, eu vou falar, gente, acabei de ver a Carol explicando isso lá no canal Perguntas. Eu moro aqui há 10 anos, tem uns barraquinhos que foram deixados pelos meus pais, que faleceram lá no Brasil. Nunca, nem declarei lá, porque é tão bicharia, aquela coisa toda. Como que eu falo, eu preciso organizar minha vida, que Deus me livre. Eu posso começar de hoje em diante sem ser punido pelo passado ou eu vou ter que pagar uma multa pelo passado que eu não fiz? Existe. Tanto a Receita, como o Departamento de Finanças, o Finsen, que controla essa parte, Fátima e Fibar, eles abriram, vamos dizer assim, como se fosse uma anistia. Então você faz o seguinte, olha, eu não sabia, a gente monta um processo, tá? É uma petição que tem que ser muito bem elaborada, dizendo o seguinte, eu estou aqui desde tanto e eu quero regularizar minha situação porque eu não sabia. Então a gente retroage 3 anos, a gente não retroage 10, 8, 5 anos e coloca a vida da pessoa em dia e pede o perdão caso eles queiram comprar alguma multa. Na maioria dos casos, a pessoa não é penalizada. Então hoje eles estão bem flexíveis em relação à pessoa querer fazer a coisa certa. Então muita gente que me procura tem medo e fala, ai, mas eu li no Google que se eu fizer retroativo vão me cobrar 100% de multa, 100 mil dólares. Não. Se você fizer a coisa bem feita, o processo bem montado, você vai ser pedoado e você vai colocar a sua situação fiscal em dia aqui nos Estados Unidos.